E aí gente, tudo bem? Eu tô aqui na frente da farmácia da Boarron e a gente acabou hoje um curso de bases da homeopatia Desculpem o barulho, tá? Um monte de carro passando aqui, mas eu queria só deixar a minha impressão Na verdade, assim, o curso foi muito bom muito amplo tem muitos conceitos novos, coisas que enfim, a gente tem que reaprender, né? Porque é uma medicina diferente da que a gente tá acostumado Ela é baseada nos princípios de Hahnemann e é lá de 1800, no século XIX e foi baseada em observação, em experimentação é uma medicina completamente diferente Eles trabalham com um conceito que se chama similitude que significa que eu trato baseado em ervas, em plantas, em medicamentos homeopáticos que são similares aos sintomas que eu quero tratar E é totalmente diferente da nossa medicina porque a gente trabalha com a alopatia que é o contrário, a medicina dos opostos Então, se eu tô com dor, eu dou um analgésico se eu tô com febre, eu dou um antitérmico Na homeopatia, não Então, eu dou uma substância que é similar ao sintoma que eu tô tendo Só que numa diluição muito grande, muito grande mesmo Então, por isso que muita gente não levava crédito na homeopatia Muitos falavam, ah, é uma água É o efeito placebo, né? Você tá tratando o paciente com água A questão é que, ao longo do tempo, alguns estudos mostraram que a forma de processar o medicamento que você tem que diluir, você tem que fazer a dinamização Você tem que diluir, fazer a dinamização que é, literalmente, chacoalhar o produto E aquelas propriedades terapêuticas, elas vão passar pras moléculas de água E aí sim, você vai estar tratando o paciente através daquelas moléculas de água E aí eu postei um vídeo ontem falando sobre isso Algumas pessoas me falaram Poxa, mas tem evidência mesmo, científica? Muita gente não põe crédito Não consegue compreender se isso de fato é real E eu vou colocar aqui na descrição mesmo do vídeo Um link lá do Cremesp, do CRM de São Paulo Com vários artigos homeopáticos Tem um em especial que me chamou a atenção Que é um artigo da Unifesp Já é um artigo de 2008, mas foi publicado também em 2017 Que falava de dois grupos Um grupo de crianças, de 40 crianças Que tinham amidalites de repetição E todas com indicação cirúrgica E no grupo homeopático A queda da necessidade de cirurgia foi 67% Enquanto no grupo placebo foi 34% E aí tem vários outros estudos que são muito interessantes Eu acho que assim, pra mim a homeopatia abriu muito a cabeça Eu acho que é uma terapia complementar Não é única Mas que me abriu horizontes Eu sinceramente acho que dá muito resultado Em questões crônicas Até quadros agudos Mas na minha prática com certeza eu vou associar Quadros crônicos a quadros De pacientes que tem doenças recorrentes E certamente não abrir mão da alopatia Eu acho que a gente tem que usar as duas coisas simultaneamente E é isso Vou deixar depois mais impressões pra vocês A gente vai trocando ideia Depois eu compartilho mais artigos As terapias integrativas As terapias holísticas A gente precisa ver com outros olhos Porque não é possível que a gente só tenha uma modalidade terapêutica Não é possível que a gente dependa sempre de medicamentos Hepatotóxicos, nefrotóxicos E medicamentos que às vezes tem muitos efeitos colaterais Então a gente tem que ter outras alternativas E a homeopatia no momento me parece uma boa alternativa E nós vamos falando mais sobre isso Tá bom pessoal? Grande abraço